Cidadania, participação e o voto Olha, para eles, olha, mais importante do que dizer em quem tu deves votar, eu acho que eu preciso falar qual é o papel seu e de tantos outros cidadãos brasileiros com respeito ao voto. Eu tinha visto há uns dias atrás uma propaganda e ela me incomodou muito. Ela dizia, exerça sua cidadania, vote. E por que isso me incomodou? Porque ela faz a gente entender, infelizmente, que você só é cidadão enquanto vota. E isso está errado, a gente precisa desnaturalizar isso. Nós precisamos desconstruir essa ideia. Mas essa ideia, ela está tão arraigada na nossa sociedade que as pessoas só lembram de cidadania e da importância do voto nas eleições. Então, o voto é um instrumento, um dos muitos instrumentos que faz parte da cidadania, que faz parte de nós enquanto cidadãos no Estado Democrático de Direito, que é o caso do Brasil. Então, a gente precisa perceber que o voto é um instrumento, a cidadania é muito mais do que o voto. E ela não pode se restringir ao voto apenas. Então, nós precisamos desconstruir essa ideia para que nós saibamos qual é o nosso papel enquanto cidadãos. Para que a gente saia daquela primeira ideia de cidadania. Quando eu falo isso, a primeira ideia de cidadania, lá da Grécia e da Roma Antiga, em que, para ser cidadão, precisava ser homem e livre. Em que havia apenas os direitos civis e políticos. E a gente percebe e percebemos que, com o tempo, esse papel de cidadania foi avançando e alargando cada vez mais. Ao passo que, milênios depois, em plena Revolução Francesa, nós vamos ter a cidadania com vários outros direitos, inclusive direito à liberdade, à igualdade jurídica, à propriedade privada. São um alargamento, um crescimento da ideia de cidadania na história da humanidade. No século XIX, a gente vai ver surgir os direitos às associações e, principalmente, o direito ao sufragio universal. Pela primeira vez, vai se buscar o voto, não só para homens, mas para as mulheres também. E, de maneira irrestrita, no século XX, a gente vai perceber um avanço ainda maior com a chegada dos direitos sociais. Direito à educação, à saúde, à segurança, à moradia, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, à maternidade, entre outros. E, no final do século XX, início do século XXI, nós temos percebido e debatido muito sobre os direitos das minorias, direito das etnias, direito dos indígenas, direito dos movimentos sociais, pelo menos os direitos que eles buscam, entre eles, os direitos das comunidades LGBTs, das pessoas LGBTs. Então, a gente percebe o avanço da ideia de direito na história da humanidade. E, no Brasil, infelizmente, e parece que só aqui, a cidadania está ligada apenas ao voto. A gente precisa desconstruir essa ideia. É muito mágico que o voto. E por que eu falo isso? Porque a gente erra quando a gente pensa que o voto é a coisa principal de todas, e não é. É um momento extremamente importante. E a gente precisa saber como nos empoderar do voto. Não só porque a Constituição brasileira, no seu artigo primeiro e parágrafo único, fala que todo poder emana do povo. Mas, vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que a gente vota, e a gente... A maioria das pessoas tem a ideia que, automaticamente, todos os problemas sociais vão ser resolvidos. E isso não acontece. É preciso muito mais do que o voto para que as melhorias e as garantias que nós temos constitucionais, elas possam ser uma realidade. Então, que nós possamos saber qual é o nosso papel enquanto cidadãos, para que não fiquemos no voto apenas. Então, não vou dizer em quem vocês devem votar, mas eu posso dizer como vocês devem votar. E votem sabendo qual é o papel do cidadão hoje, qual é o seu papel, e façam uma reflexão crítica sobre a sua prática. Eu não tenho criticado um lado ou outro ou os políticos. Eu prefiro criticar o meu papel enquanto cidadão. Porque se o Brasil não presta, talvez em algum momento eu deixei de fazer alguma coisa. Eu deixei de participar ou fiscalizar, ou falar, ou tomar alguma decisão. E se o Brasil pode melhorar, eu sei também que isso vai depender de mim. Então, que nós possamos saber qual é a nossa função enquanto cidadãos. Votem bem e que se sintam bem depois do voto. E mais importante, que não parem. E que nos próximos quatro anos, que continuem a cobrar, a deliberar, a fiscalizar, a exercer a verdadeira cidadania. É isso aí. Um grande abraço. E até mais. Boas eleições.